Eu me pergunto se essa outra écrática é mais pra mim Se comprometeu ou não me compreendeu uma mala é maluca Foi mais cedo do que eu pensava mas você me chamou Essa emoção da minha vida é a melhor emoção da minha vida Que imita você Essa imitação é muito perigosa Porque eu estou muito envolvido quer imitar você Essa imitação é muito perigosa Porque eu estou muito envolvido quer imitar você Quer imitar você Essa aventura é uma surpresa cada dia Eu deixo de lado meu lado anônimo Só porque eu te amo demais Não dá pra voltar atrás da minha lucua Foi muito cedo demais do que eu esperava mas você me chamou Que é a melhor admissão Você me dá você minha inspiração Essa imitação é muito perigosa Mas você não me chamou Essa é a melhor emoção da minha vida Essa é a melhor emoção da minha vida Que imita você Essa é a melhor emoção da minha vida Que imita você Essa é a melhor emoção da minha vida Essa é a melhor emoção da minha vida Que imita você Essa é a melhor emoção da minha vida Essa é a melhor emoção da minha vida Essa é a melhor emoção da minha vida A imitação é muito perigosa Porque eu estou muito envolvido Estou muito envolvido